Olá, eu me chamo Paulo Henrique de Almeida Cartacho e hoje vou falar um pouco sobre o artigo intitulado Olhos Essenciais em Controle de Ceratitis Caputata Bípera Tefritidi. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de frutas de um mundo, perdendo apenas para a China e a Índia. Só que um dos grandes entradas na fruticultura brasileira são os insetos fracos. Mais precisamente e especificamente, o jafania tefritidi, que é onde estão inseridas as músicas das frutas. Ceratitis caputata, ou também denominada música das frutas do Mediterrâneo, é uma das principais músicas das frutas hoje no cenário brasileiro. E ela traz inúmeros danos, que nós podemos dividir em danos diretos e indiretos. Os danos diretos são aqueles originados a partir do consumo da polpa em função das larvas de Ceratitis caputata. Enquanto que os danos diretos são aqueles ocasionados a partir de infecções fúrgicas, infecções bacterianas, etc. A partir das aberturas ocasionadas pela ultraposição de Ceratitis caputata. Hoje, o controle, em sua grande maioria, é justamente utilizando inseticidas químicos. Porém, com a conscientização da população, em termos de sustentabilidade, saúde alimentar, meio ambiente, vem sendo necessário o uso de inseticidas naturais, para que possa ter menos resíduos tóxicos nos alimentos, assim como menos danos ao meio ambiente. E aí que surge no cenário dos óleos essenciais. Bom, então, o objetivo do presente artigo foi avaliar a eficiência de óleos essenciais de três espécies vegetais, um dirola, citromel e alcalípto, que é a apresentação inseticida ou controle de Ceratitis caputata. O experimento, assim como a criação de mosca e das frutas, foi realizado no laboratório de entomologia do CCA, na Universidade Federal da Paraíba, em dieta artificial. Essa dieta compõe leveto de cerveja, cenoura e lipagipo. Os ovos eram coletados em águas destiladas em bacias, colocados em potes, onde estava a dieta artificial, dando origem às lavas. As lavas se alimentavam na dieta artificial e desenvolveriam até o terceiro estágio, justamente para ser pulpas. Quando surgissem as pulpas, nós retirávamos da areia e colocavamos na gaiola novamente, para emergir o adulto. E o adulto era alimentado com a solução de água e mel a 10%. Bom, os óleos essenciais utilizados para o artigo foi o chamento, porém, uma das informações comerciais. O experimento foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi a mistura do óleo em água destilada com ajuvante tuim. E a segunda etapa, a aplicação dessa mistura, dessa concentração, em lavas e pulpas de ceratite descapitada. As concentrações utilizadas foram 0, testemunha, 20, 40, 60, 80 e 100 mg por ml. Totalizando assim, 15 tratamentos e 3 testemunhas. 1 testemunha para cada tipo de óleo. Cada tratamento tinha 10 repetições com 5 exemplares de moça das frutas cada repetição. Bom, cada tratamento ficava 10 segundos imersos, depois retirávam e eram colocados em plato de pé, contendo 15 gramas de areia esterilizada. E as avaliações feitas no artigo foram mortalidade pulpal e emergência de adultos, fêmeas e machos, mortalidade laval ao decorrer do tempo e inviabilidade pulpal e emergência de adultos, fêmeas e machos a partir das lavas tratadas. O modelo estatístico utilizado foi o DIC. A gente colocou também uma análise de variância pelo teste F e o teste de PROPT. E o programa utilizado foi o R. Mortalidade pulpal e emergência de adultos. Para o óleo de eucalipto, o aumento das concentrações apresentou efeito volumnear sob a mortalidade de pulpas, com a DL50 sendo obtida com a concentração de 93 mg por ml. Já para o óleo de andiroba, verificou-se efeito quadrático das concentrações sob a mortalidade das pulpas e a concentração de 90,2 mg por ml foi responsável por matar 75% dos indivíduos, DL75. Bom, a elevada mortalidade de pulpas ocasionada pelo óleo de andiroba é basicamente ocasionada por substâncias que compõem o óleo de andiroba como triterpenos, humarinos flavonoides e ácido limonego, segundo Sarria e colaboradores em 2011. E essas substâncias, elas têm uma facilidade enorme em ultrapassar a camada de produção das pulpas. Por isso, a elevada mortalidade das mesmas. E resultados semelhantes foram encontrados em outra espécie de mosca das frutas, a naxefa Fraterculus, por Nunes e colaboradores de 2015 e Bilim e colaboradores de 2019. E o óleo de citronela, que no presente trabalho não foi significativo para Sarria e colaboradores em 2017 e Bilim e colaboradores de 2019, há, sim, um efeito inseticida. E o monopaterpeno e o citral são as substâncias responsáveis justamente pelo efeito inseticida do óleo de citronela, segundo Cal e colaboradores, em 2019. Só que, para o presente trabalho, no período palco por pau, não se mostrou como uma alternativa eficiente. Bom, emergência de indivíduos fêmeos e cerátex captadas tratadas a partir de diferentes concentrações de óleo de candiroga. Vemos que o incremento das concentrações foi responsável por diminuir a emergência de novos insetos praga do sexo feminino. Já para o óleo de eucalipto, proporcionou maior emergência de fêmeas quando comparado aos machos. Só que ambos apresentaram sim decréscimo na emergência dos indivíduos, justamente em função da automortalidade desse óleo. Bom, e segundo o Serrari e colaboradores em 2018, ele afirma que os óleos essenciais afetam assim o crescimento e a fertilidade no desenvolvimento de insetos. E essa influência negativa sobre a emergência de novos moscas fêmeas, novos indivíduos fêmeas, é extremamente benéfica, já que são elas que ovipositam os óleos nos frutos, causando danos econômicos consideráveis para o cenário da fruticultura brasileira, segundo Hafsi e colaboradores em 2020. Bom, mortalidade das larvas. Para o óleo de andiroba, a concentração mínima de 20mg por ml nas primeiras 6 horas apresentou a maior mortalidade larval. Resultado similar ao observado com óleo de citronela, que também, nas primeiras 6 horas, apresentaram os maiores valores de mortalidade, entretanto, com a dosagem máxima de 100mg por ml. E, em contrapartida, o óleo de eucalinto, no intervalo de 24 horas, com a dosagem máxima, ou seja, de 100mg por ml, é que apresentou a mortalidade maior, tornando-os assim, também, o óleo mais eficaz para o controle da praga nessa fase de estágio da praga. Andiroba e citronela tiveram esse efeito pronunciado principalmente nas primeiras horas iniciais, justamente por apresentarem compostos que são bastante sete cidas, mas também apresentam alta volatilidade. Ou seja, a partir das 6 horas, eles não mais estão presentes no corpo do inseto, segundo Lee e colaboradores em 2015. E esse efeito marcante no óleo de citronela nas primeiras horas em endosagem máxima foi utilizado como estratégia de microencapsulação, ou seja, o óleo era diluído e era deixado ser colocado no inseto de forma bastante reduzida e equilibrada, justamente para diminuir essa volatilidade dos inseticidas, dos componentes inseticidas de óleo. Já o óleo de eucalipto, ele apresentou as maiores taxas de mortalidade, isso se dá principalmente pela substância denominada eucaliptol, que quando está combinada com outras substâncias que também estão presentes no eucalipto, ele tem um efeito extremamente cinético e é potencializado sua ação, segundo o DACA e colaboradores em 2018. Inviabilidade cupal e emergência de adultos a partir das lágrimas tratadas Para a mortalidade das roupas de xerótides captadas a partir das lágrimas pré-tratadas, com diferentes considerações de óleos, para o óleo de eucalipto e andirola, O óleo de eucalipto e citronela apresentaram sim efeito quadrado, enquanto que o óleo de andirola não apresentou efeito estatístico. Bom, o óleo de eucalipto apresentou as maiores taxas de mortalidade cupal, deve ser a maior persistência, ou seja, a maior persistência dos compostos inseticidas, ou seja, possuem menor volatilidade e o efeito mais prolongado de sua ação, consequentemente maior mortalidade nos próximos índices da praia, segundo BIT e colaboradores em 2017. Para a emergência dos insetos fêmeos de xerótides captadas a partir das lágrimas pré-tratadas, com diferentes concentrações dos óleos de andirola, citronela e alcalipto, Houve apenas efeito significativo para o óleo de citronela, enquanto que andirola e alcalipto não houve efeito significativo. Para a emergência dos insetos fêmeos de xerótides captadas a partir das lágrimas pré-tratadas, com diferentes concentrações dos óleos de andirola, citronela e alcalipto, Houve sim efeito significativo para os óleos de citronela e alcalipto, enquanto que para andirola não houve efeito significativo. Bom, concentrações crescentes já piores de citronela, como de alcalipto, aumentaram o percentual de emergência de mágios de xerótides captadas. Tendo como resposta também a necessidade de novos trabalhos avaliando a fertilidade desses insetos, já que uma grande forma de controle de xerótides captadas, como também de outras moscas e as frutas, é justamente a geração de mágios de citéries, também como um importante método de controle dessas praias, segundo Colossis e colaboradores em 2017, e Soares e colaboradores em 2019. Bom, conclusões. O óleo de andirola, quando aplicado na fase por pau, leva às taxas de mortalidade satisfatórias, podendo ser utilizados em menores concentrações. O uso de óleo de alcalipto pode ser recomendado para a utilização na fase larval de xerótides captadas. A utilização de óleos essenciais se mostra uma alternativa promissora e sustentável para o controle de xerótides captadas em ambos os estágios de vida avaliados. Muito obrigado.